E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caja Center. No vídeo de hoje nós estamos com mais um dos bastidores do Caja Center. E no vídeo de hoje dos bastidores do Caja Center, eu quero mostrar um itemzinho aqui que vai ser bem interessante para o canal. Eu acho que vai me ajudar bastante a organizar um pouco aqui, uma parte pelo menos assim, digamos, do canal, né? Esse itemzinho não foi o que eu comprei, na verdade a minha mãe tinha comprado para ela, que ela ia usar para guardar material de pintura, né? Para quem não sabe, a minha mãe gosta de pintar quadro. E ela tinha comprado isso aqui para guardar, né? Material de pintura. Só que ela falou que não ia servir para o que ela queria. Então ela me deu esse negócio aqui, ele é grande, não sei nem se vai dar para mostrar em vídeo direito. Ela me deu esse negócio aqui, que é mais ou menos como se fosse um gaveteiro, não sei se essa é a palavra certa, né? Que ele tem, acho que 25? 25? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, é, tem 25 mesmo, dessas mini gavetinhas aqui, onde dá para você guardar itens dentro, né? E isso, sabe, isso eu pensei, nossa, isso aqui vai ser interessante, né? Como a minha mãe comprou errado, ela ia devolver, mas eu falei, não, não devolve não, que isso aqui vai ser interessante para mim, que eu consigo usar no canal, né? E para que vai ser interessante esse gaveteiro aqui? Ele vai ser interessante para eu guardar minhas peças de Beyblade, né? Para que vocês que não sabem, as minhas peças de Beyblade ficam todas guardadas nessa latinha aqui. Literalmente, pelo menos de Beyblade Burst, né? Todas as minhas peças de Beyblade Burst, literalmente, ficam todas guardadas nessa latinha aqui. E na hora que eu tenho que fazer o vídeo para vocês, né? O vídeo de batalha de combo, qualquer vídeo de Beyblade, eu saio procurando as peças nessa latinha aqui, até achar todas, né? E com esse gaveteiro aqui, eu posso separar as peças por partes. Tipo, eu posso colocar layers, eu posso, por exemplo, não só layers, né? Eu posso, por exemplo, na primeira fileira aqui, colocar tudo combos que vão participar de vídeo, né? Dos suas batalhas de combo. Aí aqui eu consigo colocar layers separado. Aí no próximo eu posso colocar os discos, né? Eu posso numerar, tipo, o disco 0, 0, 1, 2, 3. Indo até, indo lá, variable, né? Eu posso... Variable é driver de um disco. É, eu posso realmente organizar de um jeito melhor as Beyblades nesse gaveteiro aqui, né? Digamos assim. A única coisa ruim desse gaveteiro aqui, eu não sei se você... Ele é meio pesado, tá, pessoal? Então, é meio ruim ficar segurando aqui. É, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, ele não tem uma trava. Então, se eu virar ele pra frente aqui, assim, as gavetas soltam tudo, né? Então, eu vou ter que arranjar um lugar pra ele aqui no estúdio, onde não tem o risco dele cair pra frente ou pra trás, né? Então, mais ou menos isso. E esse vídeo de hoje no Preciseiros do Cajé Center vai ser a gente arranjando um lugar aqui no estúdio, onde eu possa pôr esse gaveteiro, que ele não vai me atrapalhar, né? Ele é meio grande, realmente ele é bem grandinho aqui, não sei se você tem uma noção. Então, um lugar onde ele não vai me atrapalhar e fique mais fácil pra eu poder mexer nele, né? Então, basicamente é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, pessoal. Bom, pessoal, voltando aqui, eu achei essa parte aqui na minha estante. Essa aqui é uma estante onde fica uma TVzinha que eu uso pra fazer gameplay, né? Onde fica um monte de bonequinho meu em cima. Eu achei essa parte aqui na estante, né? Aqui ficavam uns videogames, se eu não me engano aqui. Eu meio que já dei uma espalhada pelas outras prateleiras da estante, né? E eu acho que vai caber certinho aqui essa caixa, né? Pra vocês terem uma noção. Pela frente eu não vou conseguir pôr com certeza. Realmente ela é muito grande pra pôr pela frente. Mas pelo lado, eu creio que eu vou ter que conseguir colocar direitinho ali, né? Essa caixa nessa parte da estante. Então, quem tá pôr aqui, eu acho que pode ser que talvez ela pegue um pouquinho no vidro de cima ali. Porque, nossa, coube certinho. Literalmente coube certinho. Eu acho que no meio, eu vou levantar um pouquinho o vidro aqui. Só pra pôr nessa parte aqui. Vixe, coube certinho, mas eu acho que eu vou perder a primeira fileira, hein? Não cai, com certeza não cai. Eu consigo pôr um pouco mais pro lado aqui, beleza? Eu consigo abrir. Beleza? É, a primeira fileira eu meio que vou perder se deixar ela aqui, né? Aí você pergunta, mas que a gente, então você pode colocar na prateleira de cima. O problema é na prateleira de cima, ela vai ficar muito alta pra atingir, né? Então, realmente não é uma boa, porque senão vai ficar muito alta, né? Esse aqui eu tentei colocar em vários lugares e aqui, pelo menos por enquanto, foi o lugar que, digamos, que deu melhor aqui, né? Pra pôr... Deixa eu aumentar um pouco a câmera aqui, eu preciso desapertar esse negócio aqui. Aumentar um pouco a câmera aqui pra vocês poderem ver melhor aí, né? Então, vocês podem ver aqui, né? Que realmente é aquilo. É, são escolhas que eu vou ter que fazer. Ou vou ter que tentar arranjar outro lugar pra pôr, que talvez não fique tão bom, ou eu perco essa fileira de cima aqui que eu não consigo abrir, né? Vai depender muito também o tanto de coisa que eu tiver pra guardar, né? Isso é bom porque, além das Beyblades, também deveria pra guardar coleções de cartas, né? Se fosse o caso, dependendo. É interessante, realmente. É bem interessante. Eu posso guardar aqui e ficar mais de boa, né? Só que, essa parte de perder, essa fileira de cima aqui, não tá me deixando muito feliz, não. Mas, por enquanto, eu pensei em colocar ela em outros lugares também. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver aqui, essa parte aqui também é uma parte que meio que fica atrás ali. Eu uso um pouco como cenário. Eu pensei em colocá-la nesse meio aqui, ó. Só que ela não cabe. Ela realmente fica muito grande e aqui fica pra cima, né? Tentei colocar esse de cima aqui também, só que não cabe do mesmo jeito. Ele fica muito alto, né? Até pensei em tirar, talvez, essa prateleira aqui de cima e colocava aqui. Mas, realmente, não fica tão bom porque ele não fica tão preso, né? Então, realmente, também não fica tão legal. Eu tô meio que agora com esse pequeno probleminha, entre aspas, assim, de onde colocar esse gaveteiro, né? Vou voltar aqui com o ângulo. Bom, beleza. Por enquanto, eu vou deixar esse gaveteiro aqui mesmo, né? Vamos testar mais ou menos aí pra pôr as partes, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem uma gavetinha. E a gente pode, por exemplo, pôr os layers dela lá dentro, né? Então, vocês podem ver que em uma gavetinha deve caber uns 10 layers, até mais, né? Vamos ver aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, cabe, dependendo do tamanho do layer, né? Ó, cabe 8 layers nessa gavetinha aqui, pra vocês terem uma noção, né? Então, aqui, ó, tá ali. Se eu precisar pegar um dos layers que tá aqui, é só pegar e pronto. Eu posso, por exemplo, colocar um ímã. Como isso aqui é de ferro, eu posso fazer, tipo, uma relação, né? De em qual gaveta tá cada peça. Então, é mais fácil pra eu achar as peças em si, né? E, além disso, eu também posso já deixar, por exemplo, nas gavetas, nas peças, tipo, os combos montados, né? Como batalha de combo é meio que uma série regular aí do canal, por exemplo, eu posso, por exemplo, já deixar combos de vocês montados na gaveta e depois, quando eu fizer batalha de combo, eu só pego o combo ali e pronto, né? Então, é uma opção aí que a gente também tem pra fazer aí, né? Eu quero fazer mais ou menos uns 8 layers por cada negocinho desse, né? Eu vou também, eu já vou separar aqui uns discos também. E eu quero ver, eu acho que em driver, eu mercadei bastante, em poucos, né? Vai ficar bastante aí. Mas, basicamente, a gente vai separando assim e guardando por peças, né? Eu acho que vai ser mais interessante. Então, eu vou colocar esse primeiro fileiro aqui, os layers. Aqui eu vou colocar os discos e aqui eu vou colocar os drivers, né? E nesse último aqui eu vou deixar pra deixar já com o combo pronto. Eu acho que vai ser o jeito mais interessante, né? Então, eu vou terminar de arrumar aqui e eu já volto, tá, pessoal? Voltando aqui, pessoal, eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês as peças de Beyblade que eu tenho, né? Muita gente tá me pedindo pra trazer as peças, né? Mostrar quais são as peças que eu tenho pra mostrar pra vocês nos combos, nos torneios de combo, né? Então, aproveitar que eu tô arrumando as peças aqui. Vamos mostrar elas mais ou menos aqui como é que a gente tem, né? Esses aqui são os drivers que eu tenho. Eu vou aproveitar e vou arrumar meio que por tipo dentro das gavetinhas, né? Então, os drivers mais de defesa e resistência eu vou colocar em uma gavetinha e coisas nesse estilo, assim, mais ou menos. Já tá aqui em outra e mais ou menos nesse estilo, né? Então, vocês podem ver. Aqui, eu tenho dois drivers cycle, né? Como vocês podem ver aqui. Vou colocar em uma gavetinha. Um driver loop. Eu tenho mais um driver loop, só que tá no unboxing que eu ainda não fiz no canal, então logo deve tá saindo aí. Defense. Defense eu tenho bastante. Deixa eu ver. Um, dois, três... Esse aqui não é defense. Três, quatro... Acho que esse aqui também é cinco... É, cinco, seis. Tenho seis defenses, pelo que eu tô vendo aqui. Então, vem aqui também, né? Eu tô misturando defesa com resistência, tá, pessoal? Nesse gavetinho aqui, porque cabe bastante mesmo, né? Então, eu vou te pegar outra gavetinha aqui pra ir colocando meios que os de ataque, né? Eu vou misturar ataque e equilíbrio, digamos assim. Eu tenho esse driver aqui, que é o Dual Borg, que é o... Massive. Vem pra cá também. Agora eu vou pegar uns de ataque e... E de equilíbrio. Então, eu tenho o Merge aqui. Tem Fusion. Survive, né? Survive eu tenho bastante. Eu acho que eu tenho quatro Survive, se não me engano. Mais um Fusion aqui. Aqui é um Variable, só que ele é um Variable de plástico, não é de borracha, né? Mais um Survive aqui. Então, aqui o Knight. Esse Knight é da Hasbro, né? Eu vou pegar aqui o Variable de plástico. Ele é de ataque, né? Então, eu vou pôr junto. Impact. Deixa eu colocar aqui nos outros, porque a minha manga tá cheia já. Mais um Survive aqui, né? Iron. Um Reboot. Mais um Fusion. Acho que é um Fusion, pelo menos. Parece. Aqui a gente não tá vendo. Zeta. Esse Zeta aqui, ele tem os três modos, né? Então, eu consigo abrir e trocar. Eu vou colocar, porque ele é meio que de equilíbrio, né? Então, tá aqui também. Esse aqui é um Gyron, né? Esse aqui é da Hasbro. Ele é meio que de resistência aí. Um Destroy. Ele é de ataque. Vai pro outro ali. Um Variable. Só que esse Variable aqui é de borracha mesmo, né? Então, esse aqui é desgasta. Diferente do outro. Vai pra lá. Mais um Destroy. Esse aqui é amarelinho, mas é um Destroy também. Essa ponta aqui é a ponta Operate, né? Então, ela tem dois modos. Tanto ataque como defesa. Eu vou colocar ela na caixinha de resistência aqui, porque ela tem dois modos. Então, eu vou colocar aquela caixinha, né? Jag. Essa ponta da Minoboros, que eu esqueci o nome. Realmente esqueci, não vou lembrar. Mais uma Fusion aqui, né? Essa Fusion aqui, ela é cinza. E aí, eu vou ter que pegar outra gaveta pra colocar essas pontas aqui. Essas pontas aqui são estilo Hip Fire, né? Então, vocês podem ver que eu tenho... Eu acho que são Variables. Uma Variable aqui. Sim, são duas Variables mesmo aqui. Estilo Hip Fire. E essas aqui são qual? Essa aqui é uma... Não sei qual que é. Realmente não sei. Então, se vocês souberem, deixem pra mim aí nos comentários. Não sei que ponta que é essa aqui. Mas elas são iguais, né? Eu chutaria que elas eram uma Survive. Não, não é uma Survive. Parece. Realmente parece, mas eu não tenho certeza. Então, esses são os... Esses são todos os Drivers que eu tenho aí, né? Pra vocês terem uma noção. Então, eles já vão ali pro meu gaveteiro, né? Deixa eu só arrumar aqui. Pra... O negócio dos... Dos Drivers, né? Então... Tá aqui. Essa primeira gaveta vai ficar os Drivers de Ataque. Na segunda vai ficar os Drivers de Resistência e Barra Defesa, né? Então, tá aqui Ataque e Equilíbrio, Resistência e Defesa. E esse aqui vai ficar os Drivers de estilo Hip Fire, né? Então... Então, agora a gente vai ir pra parte dos discos, né? Como vocês podem ver, eu tenho bastante disco aqui. Então, vai ser já bem diferente aí, né? Eu já vou separar esses discos aqui, que é um... É um Boost, né? Esse aqui não sei que disco que é. Realmente não sei. E tem mais dois. Esse aqui que eu não tô enxergando aqui. Mais um Boost. E o outro, não sei. Não tô vendo. Deve ter sumido aqui. Mas esse aqui são o estilo Hip Fire, né? Então, eles já vão pra um quadradinho separado ali. E vamos começar aqui. Eu vou separar os de número primeiro, né? Então, eu tenho o One. Cadê? Vamos decorar os One aqui. Cadê as peças? Aqui. Tem um disco One. Eu tenho mais um, se eu não me engano. Um disco One. Aqui. Mais um disco One, né? Então, eu vou colocar aqui na primeira caixinha. Eu acho que do um até o quatro, cinco, talvez. Então, dois disco Ons na primeira caixinha, né? Eu tenho um disco dois. Três, eu acho que eu não tenho nenhum. Pelo menos não me lembro isso que eu tenho, né? Mas eu tenho dois discos quatro, né? Vai pra lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Disco seis, eu tenho também bastante. Eu acho que eu tenho uns quatro discos seis, se eu não me engano. Um, dois, três. Não, eu tenho três discos seis mesmo, né? Ele vai dar pra pôr mais. Então, eu acho que eu posso colocar todos os discos de numerado aqui. Eu acho que vai caber. Ah, não. Tem mais um disco seis aqui, ó. Seis. Sete. Eu acho que eu não tenho nenhum disco sete. Pelo menos não que eu me lembre. Mas aí eu tenho dois discos oito, né? Vocês podem ver aqui. Um disco oito dash. Aí, se eu não me engano, agora eu tenho o disco doze. E acho que é só. De disco numerado, se eu não me engano, é só esses, né? Então, mais um disco doze aqui da primeira caixinha, né? A primeira caixinha já tá meio que pronta ali. Agora, a gente vai pros discos mais normais, assim, digamos. Que seria os wing, essas coisas, né? Eu vou meio que separar, tipo, de pesados e coisa assim. Então, aqui tem heavy. Eu tenho quatro discos heavy, pelo que eu tô vendo aqui. Tenho cinco discos heavy. Então, esse aqui vai ser a caixinha dos discos pesados, né? Cinco discos heavy. Limited é meio que interessante. Eu ia colocar junto com o heavy, né? Então, os limited vão pra lá. O vertical também é interessante. Apesar dele não ser tão pesado. O problema desse meu vertical é que vocês podem ver, ele tá meio quebradinho. Então, eu costumo não usar ele por ele tá quebrado, né? Então, o vertical vem pra cá também, junto com os heavy. E eu vou pôr o central também. Todos os central que eu tenho, junto com o heavy e os pesadinhos ali, né? Esses outros aqui... Ah, tem um spread, eu vou pôr nesse do meio mesmo. Então, aqui vai ficar... Eu tenho dois discos oval, né? Que vai ficar separado aqui. Que é mais pra perder o equilíbrio, né? Um boost. Vem pra cá. Um wing. E quatro discos... Opa, caiu um no chão aqui. Deixa eu pegar rapidinho, pessoal. Beleza, eu voltei aqui. E quatro discos spread, né? Então, eu tenho bastante, né? Esses são todos os discos que eu tenho. Então, deixa eu colocar aqui. Dá pra vocês terem agora uma noção aí quais são todos os discos que eu tenho, né? É interessante. Pelo menos assim dá pra vocês verem quais são as peças que eu tenho. Então, vamos colocar ele ali. Beleza? Então, indo colocar ele aqui, né? Então, aqui os discos... Meio que... Não, calma aí. Eu tô fazendo... Não tô fazendo certo. Eles são os discos... É a numeração, né? O disco que tem de número. Aqui os discos mais levinhos. Os discos mais pesados. E aqui os discos hit fire, né? Então, agora a gente vai pra parte de layers, pessoal. Então, já vou. Bom, pessoal. Agora a gente vai vir aqui pra parte de layers, né? Parte de layers vai ser um pouco mais complicado aqui de mostrar pra vocês, porque são muitas variações diferentes que tem, pra falar a verdade, né? Por exemplo, aqui, as layers single layers que eu tenho aqui são essas quatro. Que são uma Valtriek single layer, duas Octavore single layer e uma Minoboros. Essas são as quatro layers single layers que eu tenho. Aí, como que eu dividiria? Eu vou colocar aqui uma caixinha dessas só pras layers single layers. O problema é que a minha Minoboros, por exemplo, ela é original da Hasbro. E eu queria colocar uma caixinha só com originais da Hasbro, né? Mas aí eu fico nessa meio que dúvida se eu coloco o estilo Hasbro todo em uma caixinha só ou se eu coloco single layers em uma e mesmo sendo Hasbro outra, não, né? Por enquanto, então, eu vou colocar Hasbro e estilo Hasbro em uma separada e single layers em outra caixinha, né? Então, as que eu tenho da Hasbro aqui. As que eu tenho da Hasbro, como eu já disse, a Minoboros. Uma Webron, né? Douradona, bonita pra caramba. Uma Recolor da Spriggan também, verde. Muito boa, muito bonita também. Valtriek. Eu também Recolor. E a Salamander. Essas são as que eu tenho da Hasbro, né? Mas aí agora, além de ter essas da Hasbro, eu tenho essas réplicas aqui, que é uma Spriggan e uma Valtriek, que elas são estilo Hasbro também. Então, eu vou colocar essas duas que são estilo Hasbro junto com as da Hasbro ali, né? Então, eu já tenho uma caixinha com single layer e uma caixinha estilo Hasbro aqui. O que a gente tem agora aqui? A gente vai separar aqui meio que por... Não sei se separa meio que por tipo também. Eu vou separar meio que por protagonismo, eu acho. Então, Valtriek, além daquela da Hasbro, eu tenho mais essas duas aqui, né? Vai lá pra caixinha. Kerbeus. Tenho duas Kerbeus aqui. Vai pra caixinha também. O problema é que os layers ocupam mais espaço, né? Spriggan. Eu tenho duas Spriggan aqui, se eu não me engano. Pode ser que tenha mais ali no meio, mas eu acho que não. Acho que são essas duas Spriggan que eu tenho aqui. Tirando a que eu tenho da Hasbro também, né? Aí aqui eu tenho uma Duncyzor. Só tenho essa verdinha, a única Duncyzor que eu tenho. Vai lá. E... Isso aqui é uma Roktavor. É, é uma Roktavor azul. Eu tenho Roktavor, eu tenho bastante até. Eu tenho mais essa aqui. Eu acho que eu tinha mais uma, mas não tenho certeza. Realmente eu não tenho certeza. Então eu tenho essas três layers da Roktavor aqui, né? Então essas aqui seriam meio que por protagonismo, assim, digamos, né? Então agora a gente pode pegar as Leonzeus, por exemplo, né? Que seriam meio que os vilõezinhos do começo, que na verdade não é bem vilão, mas... Eu tenho três Leonzeus, né? Uma azul não tem as bolinhas, mas as outras duas tem. Então... Opa, caiu aqui no chão. Deixa eu pegar ali e já volto. Então, beleza, hein? Deixa eu pegar foco de novo ali. Se pegasse foco, eu agradeceria. Não tá pegando foco, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Ah, pegou foco, beleza. Então eu vou colocar as Leonzeus aqui em outra, que seria meio que os vilõezinhos ou aliados, amigos, assim. Duas Xcelius. Então vai lá, duas Xcelius. Uma Rurosu. Bem interessante, né? Essa Rurosu, se não me engano, ela é single layer. Eu acho que ela é single layer, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu vou colocar ali junto com o dos... Os... Que não é os principais, digamos assim, né? E... Eu tinha mais uma. Cadê? Uma... A Luinor, né? Eu acho que... Eu tenho certeza que eu tinha mais uma Luinor, mas não tá aqui, né? Achei uma Weaveron aqui. A Weaveron, ela vem para os principais, né? E aqui a gente vai ter as nossas próximas layers agora, que vão ser as que vão ficar todas na última caixinha aqui, né? Que são as layers diferentes, digamos assim. Que tem uma Dead Fenix. Vai lá, primeira Dead Fenix. Uma Wall Borg. Bem legal a Wall Borg, vai pra lá. Gai Anon. Muito legal, adoro o layer da Gai Anon. Aqui tem uma Bahamut, né? Bem legal também. Duas Odax. Ah, essa minha Odax aqui, ela é original da Hasbro também. Ela vai ficar junto com as originais ali. Mas... Odax não, Kinox. Kinox, isso. Duas Kinox, né? Essa aqui é estilo Takaratomi, uma réplicazinha. Essa aqui é original da Hasbro, né? Então, a original da Hasbro vem pra lado de cá. Mas essa aqui vem pra outra, né? Uma Fafner negra, que é de plástico. E esse layer aqui, que eu esqueci que layer que é. Realmente não me lembro que layer que é esse aqui. Se vocês souberem, deixa pra mim aí nos comentários, né? Se pegar foco, eu agradeceria de novo, né? Aí, pegou foco. Eu realmente não leio que layer que é esse. Mas eu nunca usei esse layer na minha vida, então... Tá aí, né? Realmente não sei que layer é esse. Mas vai ficar aqui também os diferentões, né? Então, aqui estão as caixinhas dos layers em si agora, né? No final, ficou cinco caixinhas. Então, ficou uma fileira inteira com layer, né? Com a fileira e layer, eu acabo ocupando mais espaço. E eu quis separar elas por estipulo, né? Então, fica mais fácil da gente achar agora os combos, né? Então, eu vou trocar o ângulo da câmera aqui rapidinho, pessoal. Já volto. Beleza? Então, vamos colocar aqui as caixinhas dos layers agora. E com isso, a nossa... Pra achar agora e montar os combos, vai ficar muito mais fácil, né? Realmente vai ficar bem mais fácil. Porque agora eu sei qual peça tá em cada caixinha. E com isso, montar qualquer combo agora vai ser bem mais rápido aí, né? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom pra vocês aí. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais ou menos arrombando aí os combos da Beyblade. De Beyblade, né? Que eu tenho. E aproveitando e mostrando esses combos pra vocês, né? As peças que eu tenho de Beyblade, na verdade, né? Então, por estar aqui agora vai ser muito mais organizado. Muito mais fácil de fazer os vídeos, né? Lembrando que eu comprei algumas Beyblades. Eu comprei, eu acho que mais umas... Cinco Beyblades? Acho que é isso. Acho que comprei mais umas cinco Beyblades. Entre elas tem uma original. Então, logo deve chegar. Logo deve fazer vídeo, né? Vocês sabem falar também que eu tenho mais, eu acho que três Beyblades ali, réplicas também, pra abrir no canal, se eu não me engano. Então, logo, logo vai ter vídeo de unboxing de Beyblade de novo pra vocês aí, né? Só tô esperando chegar pra poder voltar a trazer aí os unboxings de Beyblades, que eu sei que vocês gostam pra caramba de unboxing de Beyblade, né? Como eu falei, essa primeira fileira aqui, infelizmente, eu não vou poder usar. E essa fileira aqui agora, que é de cima aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, acho que não. É... Vou segurar assim mesmo, mas essa fileira aqui vai ser onde eu vou deixar combos prontos pra fazer as batalhas de combo, né? Então, realmente ficou bem legal. Uma coisa que a minha mãe ia praticamente devolver, porque ela não gostou. E pra mim vai ser muito útil, né? Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que ficou meio longo, né? Então, realmente, às vezes pode ser ficando um pouquinho mais cansativo pra vocês aí. Mas, pelo menos, mostrei todas as peças aí que eu tenho, né? Como eu falei, logo chegando mais pra fazer unboxing. Mas, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se inscrevam no canal, que quase todo dia tem vídeo novo. Então, dá essa porcinha pra gente aí. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!